boletim web Rádio Verdão, escrito por mim, Amil Tefizema, e falado também, obviamente. Hoje, dia 10 do 4 de 2024, é, data cristã. Vamos falar do, acabou o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista que deu pra gente o tricampeonato paulista, né, desde há 90 anos que não conquistaríamos, conquistávamos o título de tricampeão paulista, e há 88 anos não ganhamos pelo menos um título por ano em cinco anos seguidos. Foi de 32 a 36, agora de 20 a 24. Isso daí nos dá mais uma quebra do nosso próprio recorde, né, tira essa maldição de ganhar um, dois, três, quatro, pin, seis, sete, oito, nove, pin, onze, doze, treze, quatorze, pin, não. Agora não teve pin, pin, polim nenhum. Já ganhamos tudo e varremos esse título também. Agora tem mais três ou quatro títulos aí, né, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, e se conquistar Libertadores, o Mundial. Temos mais três ou quatro títulos pela frente, vamos ver qual será a nossa performance. Acredito que será muito boa. Afinal de contas, o Palmeiras está entre os três melhores clubes do Brasil. Então, para finalizar esse capítulo inédito e lindo da história do Palmeiras, que foi o título campeão paulista de 2024, só não ganhou como os melhores jogadores, né, mas como o melhor técnico, aleluia, né, alguém viu que estava fazendo caguete, né, não falando que o Abel era o melhor técnico de São Paulo. Bom, e o Abel ganhou dessa vez, justiça seja feita, era para ter ganho já três anos atrás. Isto posto, vamos falar de outra coisa. O Palmeiras ganha o título, de quebra leva cinco milhões, cinco milhões a mais, né, pelo título, o Santos levou um milhão seiscentos e cinquenta e os faturamentos dos regionais, né, dos estaduais. Muita gente reclama dos estaduais que é ruim e tal, é ruim de audiência, mas olha, veja, aqui em São Paulo, cara, especificamente em São Paulo, não é lugar para você reclamar dos estaduais. Não dá fala para isso, porque os estaduais começaram a acabar justamente porque os outros times fora de São Paulo não via atração no campeonato estadual, mas o campeonato paulista sempre foi lucrativo para os clubes, sempre. E aí, como os caras, vamos fazer esse campeonato longo aí, o campeonato brasileiro longo, porque senão muitos clubes já tinham quebrado mais do que estão, muitos, muitos, muitos deles. Ali aqueles praianos, então, capaz que só um estaria vivo até hoje. Então, para vocês terem uma ideia, o campeonato paulista, a arrecadação de bilheteria, os clubes ficaram assim, o São Paulo arrecadou doze milhões, doze e cem, o Palmeiras arrecadou nove milhões e cem, o Corinthians oito milhões e meio, o Grêmio sete milhões e cem, o Cruzeiro seis milhões e quatrocentos, o Atlético quatro milhões e cem, o Inter arrecadou três milhões e oitocentos, o Flamengo vem em oitavo lugar com três pau e quatrocentos, o Vasco dois e quatrocentos, Juventude dois milhões e duzentos, o Bahia dois e cem, o Vitória um meio, o Atlético do Paraná um milhão e cem, o Atlético cuianiense quinhentos e cinquenta e sete mil, o Bragantino quatrocentos e vinte e cinco mil, o Fortaleza quatrocentos e doze, o Fluminense com dezessete mil reais. Olha o que eu tô falando, olha o que eu tô falando. O Cuiabá teve um prejuízo em duzentos e doze, o Criciúma um um prejuízo duzentos e quarenta e oito, o Botafogo um prejuízo de oito pau, de seiscentos pau, seiscentos mil reais. Cara, é, os caras reclamam, por quê? Muitos estados, muitos estados não tem, não tem atrativo. Os três primeiros são de São Paulo, que tem mais lucro, e lucros até que razoáveis, né? De doze milhões pro São Paulo, nove no Palmeiras, oito e meio do Curica. Então, é, é, é uma coisa se pensar antes de criticar o Paulistão. E outra, é taça, bicho, taça é taça, é a chance dos times que, no decorrer do ano, pode ser que só participem dos campeonatos, não chegue lá pra ganhar, pra ser campeão, que ganhe alguma taça. E aí, motive a sua torcida. Mas o Palmeiras não é tonto nem nada, vai lá e belisca essa também. Eu queria falar desse coisa de dinheiro, só pra vocês terem uma ideia, coisa de véio que não tem o que fazer. Eu peguei o bordeiro do jogo Palmeiras e Santos, com 41.446 pessoas, vejam só, 41.446 pessoas. Sabe quantas pessoas pagaram o ingresso cheio, a inteira? 1.252 pessoas. Olha só que, então, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Sócio torcedor do Palmeiras é um caso de muito sucesso, de muito sucesso. E não é, eu falava que, eu tava discutindo sobre venda casada, aí o Ed Hit, que faz o Boa Tarde Verdão comigo, né, e meu filho também, que trabalha em banca, falou, não, pai, isso não é venda casada, é venda cruzada. Porque você não é obrigado a ser sócio torcedor pra comprar ingresso. Não tem obrigatoriedade. Ele não vende só pra sócio torcedor. Ele vende também pra sócio torcedor. E se você for sócio torcedor, você tem alguma, algum benefício, ou muitos benefícios, ou um benefício enorme, ou médio. E aí eu peguei e contei todos os ingressos como se eles fossem, como eles fossem pagar cheio. Então lá na Central, Central Leste venderam 4.015 ingressos. Na Central, oeste, 4.309. No Gol Norte, 7.252. No Gol Sul, 5.893. No Lauge, 294. Esses todos pagaram ingresso cheio, porque são 63,59 reais, né, não tem desconto. O superior Leste, 2.657. O superior Norte, 4.417. O oeste, 1.944. O Sul, 4.939. Superior Sul. Sabe quanto seria a renda do Palmeiras se vendesse tudo cheio, tudo ingresso cheio? 13 milhões, 155 mil, 735 reais e 46 centavos. 13 milhões, 155 mil, 735 reais e 46 centavos. Porque lá no Lausche, lá, tem valores de centavos, 63,59. Se fosse vender meia, daria mais de 6 milhões e 6 centavos. Se todo mundo pagasse meia, 6 milhões e 6 centavos. Só que no Avant, tem muitos ingressos que é gratuito. Entre aço, porque você já pagou a mensalidade do Avant. E aí o Palmeiras faturou 5 milhões, 244 mil, 701 reais e 83 centavos neste jogo. Então, você vê, de 9 milhões e 100, 9 milhões e 100, mais de 50%, né, desculpe, 9 milhões e 100 já pagam os impostos. Que, na realidade, esse jogo deu 4 mil, livre, o Palmeiras 4 milhões e 4 milhões e 27 mil reais. Então, 45% do que o Palmeiras arrecadou o campeonato inteiro só foi na final. Pra vocês terem uma ideia, o prejuízo que nos dá jogando fora do Allianz Parque. Isso é algo que tem que pensar. É melhor você jogar com o Allianz Parque com 30 mil pessoas do que você alugar uma outra casa pra jogar fora da cidade de São Paulo. O torcedor paulistano gosta desse jogo em São Paulo. O torcedor paulistano gosta desse jogo em São Paulo. O jogador, o torcedor da grande São Paulo, ele vai em qualquer lugar, porque ele, em qualquer lugar, é longe. Mas o paulistano, e tá no direito dele, né, e tá no direito dele, gosta desse jogo em São Paulo e paga até mais caro pra esse jogo na sua própria cidade. Isso daí ninguém pode criticar, que é um direito do cara, o cara é assim. Foi criado desse jeito, né? Então, primeira coisa, Palmeiras, mesmo que tiver palco atrás, jogue no Allianz Parque que o dinheiro é muito maior. Segundo, o Allianz Parque é o nosso décimo segundo jogador quando está lotado e pulsando. Que bonito que foi ver domingo. Amanhã, no boletim, é só Libertadores. Um grande abraço a todos. e até a próxima. Valeu, avante, palmeiras.